Oi galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo conosco do Perfumanda 2, eu sou o Vander. E eu sou o Anderson. E hoje vamos trazer para vocês a resenha do novo Impression da Eudora, o Impression Legend. Antes de tudo, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, aquela mesma baboseira de sempre que a gente pede para vocês fazerem, tá? Isso ajuda bastante a gente, que é se inscrever no canal. Não é baboseira. Mas eu acho que geralmente todos escutam, né? Mas isso ajuda muito a gente, tá? Faz diferença para nós. Então se inscreve, compartilha e deixa um comentário aqui conosco e segue a gente também lá no nosso Instagram, tá bom? Estamos aguardando vocês lá. Então vamos para o que interessa, Impression Legend. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que é muito difícil ser imparcial nessa hora, porque eu sou apaixonado pela linha Impression. E aqui essa fragrância, para mim, ela realmente tem a origem do Impression, ela traz aquele DNA, realmente é esse legado que a Eudora traz para a gente. É o, digamos que não vai ter algo de diferente de algumas fragrâncias, talvez, que vocês tenham sentido em outras marcas. No entanto, faz muita diferença para a linha Impression. Verdade. Às vezes a gente vê que as pessoas sempre comentam a respeito de que querem algo diferente, diferente ou usado, algo. Mas muitas vezes não entra dentro da linha, não conversa com as outras fragrâncias. E essa fragrância conversa. E apesar de remeter ao Fougé, o que eu tava até conversando com o Anderson antes, é que ultimamente a gente tá vendo que são várias fragrâncias que estão vindo com essa essa proposta. No entanto, como a gente vê que ainda tem como revisitar essa família olfativa? Como ainda tem como interpretar de uma maneira diferente? E a gente fica encantado toda vida. Aqui, primeiro, o frasco. O frasco maravilhoso, né? O frasco já é característico da linha Impression. Tem como se fosse, né? Uma impressão digital na tampa. Bota mais luz aí. Como se fosse uma impressão digital. Meio que personalizando, né? Cada homem... É uma linha masculina, né? Cada homem tem a sua própria... A sua própria forma de entender o mundo, de se manifestar no mundo. E esse seria um acessório que representaria a sua personalidade. A fragrância em si, né? Não sei se a gente já falou, provavelmente já falamos do frasco. Mas o frasco merece ser falado, porque ele é muito bonito, né? Aqui embaixo é como se fosse a coroa de um relógio. A linha Impression, ela é a linha mais sofisticada, né? Dentro da perfumaria de Eudora. Então, todos esses códigos luxuosos estão representados no frasco. O Van conseguiu achar uma camisa que combine com o frasco e com a caixa? Não, por incrível que pareça, gente, né? Eu já tava vestido assim mesmo. E a fragrância? O que que se tem pra falar da fragrância? Impression Legend é tido como um amadeirado aromático. Também vem na concentração eau de parfum, ou seja, é pra gente esperar maior intensidade e maior performance. O Van comentou que ele não consegue ser imparcial porque é um grande fã da fragrância. Eu confesso que talvez os meus favoritos sejam o Audaz, que é o anterior, né? Do ano passado. Muitas pessoas não gostam, talvez exatamente por ele se distanciar um pouco do DNA da linha Impression. Lá a gente tinha abacaxi, tinha uma nota de Wood, que em alguns momentos eu mesmo me senti um pouco incomodado. Mas esse aqui não. Essa é uma fragrância muito bem construída. Eudora só tem apresentado grandes construções nesse ano, né? Nós estamos surpresos. A cada lançamento, Eudora consegue entregar uma fragrância diferente, uma fragrância arrojada, uma fragrância elegante em todos os lançamentos. E aqui não é diferente. Impression Legend traz, sim, algo do DNA, tanto que pelo próprio nome já se cita o próprio legado de Impression. Então tem-se a construção característica de Impression, Impression, mas aqui com um borogodô a mais, né? Tem, como o Van falou, esse lado aromático. Então a gente vai perceber a sálvia logo na saída, um frescor, né? Um frescor grande, mas um frescor especiado, já que tem gengibre. Em alguns momentos, em alguns testes, a gente sente um toquezinho de pimenta, pimenta branca, que vai trazendo já esse lado mais amadeirado, que é característica do coração dessa fragrância. É, entre esses, né? Como a gente tava citando os outros Impressions, eu amei muito o Waldaz. Como o Anderson tava falando, muitas pessoas não gostam um pouco do Ud, então isso às vezes incomoda. A saída, nesse caso, eles trazem um cardamomo, que também estamos recebendo várias fragrâncias com cardamomo. No entanto, aqui a gente observa que ela foi muito bem trabalhada. Ela não veio realmente pra ser um protagonista, mas ela está bem redonda ali dentro da fragrância. A saída, apesar de trazer um pouco de frescor, que chega a ser aromático, muito gostoso, é meio adocicado, faz com que a gente ache que ela vai permanecer fresca, mas não. De uma hora, mais ou menos em uma hora que você utilizou a fragrância, e outra coisa, não precisa ficar borrifando direto, tá gente? Não mesmo. Ainda mais nesse período, ó. Hoje tá bem quente aqui, e bem abafado. Então, não tinha condições alguma... Não tem condições alguma de ser reaplicada a fragrância. Ela vai ganhando corpo, e aquilo pode sufocar em um certo momento. Ele tem aquele lado amadeirado, ele vai pra aquele lado ambarado oriental, que o brasileiro ama, e que chama bastante atenção. Em relação às outras fragrâncias, impression, pra mim essa, se destacou pela versatilidade. Digamos que eu consigo usar em ocasiões diferentes, em determinado horário, ou até mesmo clima. Eu sei que vocês não impedem, ninguém impede de usar a fragrância em outro momento. Até com maceratura. Mas, quando a gente fala isso, é porque tem muitas pessoas que às vezes exageram um pouquinho com o dedinho, como eu. Né? Então, nesse caso, vão devagar. A fragrância na minha pele, ela realmente passou durante seis horas, oito horas. É, ela tem uma performance muito boa. E no calor, parece que ela ganha mais vida. É, ela azala. Muito. Então, vocês podem ter um pouco mais de cuidado nesse momento, porque se vocês aplicarem um pouco a mais, pode sufocar. É. Tá? Mas, dentre a linha, esse daqui, é o que, pra mim, vai agradar a muitas pessoas. É o mais versátil. O mais versátil. O In Black é uma delícia, que já tem o seu público, já tem as pessoas, os indivíduos que são apaixonados, já tem também as pessoas que são fascinadas pelo UD, que vai ser o empréstimo audaz, que eu sou louco. Ele também só tá com dois dedos, né? Eu uso bastante, eu preciso realmente já comprar um novo. E esse daqui vai ser realmente o mais fácil de usar, porque você já observa que o Anderson já gostou e eu também já gostei. Mas, vou logo avisando pra vocês, gente. Vão com calma, porque a saída dele vale muito a pena ser... A saída pode até enganar, né? Aham. Vale muito a pena ser, digamos que, estudada na sua pele, porque na minha pele, ela passou mais tempo e, digamos que as notas não foram tão voláteis e eu consegui sentir aquele que ele frescou por mais tempo do que na pele do Anderson. Na pele do Anderson já fechou e eu já consegui sentir lá a mais aquele lado amadeirado. Mais adocicado, né? Mais adocicado. Na minha pele já ficou um lado um pouco mais esverdeado. Sim. Né? Então, vamos lá. Essa saída, né? Que a gente tava falando da sálvia com o gengibre. A marca cita musgo. Eu, particularmente, não sinto muito as características do musgo. Muito embora a gente perceba quase um toquezinho clássico quando a gente vai indo do coração pra base. A marca cita Elemi. Elemi é uma resina que tem tons balsâmicos, levemente adocicado. Também tem alguns toquezinhos de pinho que combinam com essa saída, onde vai se trazendo essa parte mais fresca, mais esverdeada, mais balsâmica. A gente vai indo pro coração. O coração, como eu disse, tem bastante madeira. O sândalo aqui é o protagonista. O sândalo a gente lembra que é uma madeira um pouco mais adocicada, com alguma cremosidade. O musgo na pirâmide oficial tá aqui. Novamente, cito pra vocês que eu não sinto como eu gostaria. Eu gosto muito de fragrâncias com musgo, mas as fragrâncias com musgo, em geral, elas tendem a ter toques mais retrô, mais clássicos e não é característica dessa fragrância. Na base, a marca cita o Quir de Grasse, que é um tipo de couro, um couro tratado quase como uma camurça. E aqui meio que se confunde com o Ambroxan. O Ambroxan, o âmbar cinzento, né? Ele vem atualmente, ele parte da própria sálvia. Então, em geral, quando nós temos fragrância com sálvia na saída, geralmente teremos esse tom acinzentado, ambarado, amadeirado, adocicado na base. É meio que uma combinação, um combo que já existe. O frescor na saída e esse tom mais ambarado, adocicado, que está presente aqui. E a marca cita também o tabaco, que eu não sinto com tanta intensidade. em alguns momentos a gente percebe. O tabaco tem toques em algum momento de mel, alguma coisa mais amarela assim, mantendo ainda esse lado balsâmico, mas não é sempre que eu sinto. Então, vai muito da sensibilidade, vai muito de como ele se comporta na sua pele. Na fita é uma fragrância bastante linear, ela não dá de si, ela precisa da pele, precisa de vida para ela mostrar as suas outras nuances e é uma fragrância muito interessante. Acho que é a proposta da própria Lee Impression, né? Combinar com você e junto dessa combinação demonstrar a sua personalidade. Então, eu quero saber agora de vocês, gente. Qual o seu impression preferido? Já aprovou esse aqui? Qual? Estamos aguardando então a opinião de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.